O programa Insights e Soluções, um programa feito para você que ama boas ideias e soluções geniais relacionadas à tecnologia, inovação e o empreendedorismo. E nesta sexta-feira conheceremos o trabalho realizado nas incubadoras tecnológicas de Pato Branco e da UTF-PR. Não perca, hein? Nós te esperamos sexta-feira às 20h30 em Sights e Soluções, aqui pela TV Sudoeste. Legenda Adriana Zanotto